Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago novamente um filtro de habitáculo. Neste caso aqui, como já podem ter visto pelo título, é um Peugeot 307. No Peugeot 307, o filtro de habitáculo fica aqui fora, do lado direito do carro. Como podem verificar, fica aqui deste lado. É preciso tirar aqui estas duas molas. E esta aqui. Vamos lá então agora tirá-las. Desencaixar aqui este resguardo. Ele tem os encaixos aqui atrás. E depois temos ali no fundo, esta tampa, esta tampa aqui, que tem aqui até uma pegadeira. Vou puxarmos por ela. Agora vamos então puxar aqui na pegadeira. Puxar na pegadeira. Pronto, já está desencaixada. Vamos tirar o filtro de habitáculo velho. Vamos montar aqui o nosso filtro de habitáculo novo. Terem atenção que o filtro de habitáculo novo tem sentido de montagem, como a maioria dos filtros de habitáculo. Como a maioria dos filtros de habitáculo podem ver aqui, tem o símbolo de airflow e a seta a indicar o sentido de passagem do ar. Neste caso aqui vamos montá-lo assim, porque o ar neste carro entra de cima para baixo. Agora, vamos lá então encaixá-lo. Pronto, está o nosso filtro encaixado. Como podem ficar, o airflow fica a seta virada para baixo, porque o ar entra de cima. Voltamos aqui a montar a nossa tampa. Depois montamos aqui novamente o nosso resguardo. Terem atenção que é preciso encaixá-lo lá atrás, que ele encaixa na tampa. Tenho uns sítios aqui, uns buracos onde encaixa na tampa. Muitas das vezes estes resguardos caem em baixo, porque deixam-nos mal encaixados. Encaixá-los na tampa. Depois é só montar aqui, novamente, estas molas. Pronto, está feito. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Não se esqueçam, se gostaram, deixem o vosso like, subscrevam o canal e até uma próxima. Pronto, está feito.